Estamos de volta e já vamos ao vivo, direto para São Paulo, para conversar com a psicóloga Elane Alves, pós-doutora do Instituto de Psicologia da USP. Doutora Elane, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora Elane, como é que a senhora acompanha tudo o que está acontecendo aqui em Santa Catarina, desde ontem, com a tragédia lá em Saudades? Com o coração apertado, vendo-se repetir a cena, que tudo o que vivemos aqui em São Paulo, foi um ano de muito sofrimento, de muita interação, para depois conseguir recuperar a comunidade escolar, a comunidade do entorno da escola. Então, eu vejo isso com muita consternação, que pena que já se repetiu, foi muito rápido esse processo. Então, eu já me solidarizo com as famílias, com a cidade de Saudades, com as famílias das pessoas mortas e feridas, e com os profissionais da escola, porque vão enfrentar momentos bastante delicados agora no retorno, no seu cotidiano. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. Como é que deve ser, qual é a orientação dos profissionais de Psicologia para esse retorno? Porque os pais vão ter medo de levar as crianças, os professores vão ficar com medo, tem gente maldosa que inventa notícia falsa, que vai ameaçar outro ataque. Essas coisas a gente acaba acompanhando quando acontece uma situação como essa. Qual é a orientação? Bem, nós vivemos tudo isso aqui em Suzano, na Escola Raul Brasil, quando trabalhamos lá. Eu acho que são várias situações, vários passos. Acho que o primeiro passo é esse de hoje, que é do velório, da despedida das crianças e das professoras. Existe todo um trabalho que é voltado no ambiente de velório, para atendimento às famílias, para o cuidado das famílias, para o cuidado dos funcionários, dos profissionais da escola que vão a este local para se despedir dos colegas e das crianças, e que vão encontrar com outros familiares. Então, tem um processo hoje. Tem pessoas que vão até a escola, até a creche, e buscam alguma compreensão. Então, às vezes, é importante ter um profissional naquele local para poder receber as pessoas. Algumas pessoas podem se sentir mal. Às vezes, tem um posto de saúde, um CAPES, enfim, alguma coisa próxima. Então, tem um momento. Acho que é um passo. E aí, os passos a seguir é quando conseguir, quando poder voltar, quando abrir novamente esse ambiente escolar. Então, é preciso reunir todos os profissionais, saber como eles estão. Então, é preciso um cuidado especial com esses profissionais. Nós realizamos esse cuidado aqui de fazer um trabalho dentro da escola, de receber os profissionais, de conversar com cada um deles, de saber como eles estavam. Alguns não se sentem em condições de voltar para o trabalho imediatamente. É preciso um tempo. Sim, você tem razão. Algumas famílias ficam muito assustadas. E o medo não é só na escola onde o evento aconteceu. Há medo nas outras creches e nas outras escolas, não só ao entorno, mas na cidade toda e, às vezes, nas cidades ao redor. Então, existe um processo. Infelizmente, nós vivenciamos isso aqui na cidade de Suzano, que haviam ameaças. Então, eventualmente, haviam ameaças de novos ataques. Não que isso se repita, mas que assusta muito. Doutora Elane, eu vou lhe pedir licença um minutinho, vou interromper o nosso bate-papo, volto com a senhora em seguida, porque eu tenho uma informação importante ao vivo lá de saudades com o nosso repórter Rodrigo Gonçalves. Fala, Rodrigo. Oi, Márcia. Bom dia para você e a todos que acompanham Santa Catarina no ar, na medida do possível, né? Frente a toda essa tragédia aqui em Santa Catarina. Trazendo as informações, então, quanto à investigação que a polícia já iniciou ontem mesmo. Ontem à tarde, então, policiais militares e civis foram até a casa do autor, que já foi identificado esse jovem de 18 anos. Na casa, então, a polícia prendeu o computador desse jovem, que agora segue para uma análise pericial da polícia. Também embalagens das duas armas que estavam com ele no momento do crime. Armas essas, que são duas katanas, né? Espécies de espadas ninjas. E a polícia também aprendeu 11 mil reais em dinheiro. Esse valor, segundo o depoimento do pai do jovem, é um valor que ele já guardava há bastante tempo, já que ele trabalhava e não tinha o perfil de sair muito de casa. Então, ele deixava esse dinheiro aí guardado. Ainda segundo o delegado responsável pelas investigações, no computador foram encontrados vários jogos online com temáticas violentas, jogos de guerras e tiros. A polícia agora vai iniciar uma investigação para saber se tem alguma ligação com outras pessoas, grupos, comentários, para ver o que levou ele a cometer essa tragédia e matar essas cinco pessoas aqui no município de Saudades. O jovem continua internado em estado grave no Hospital Regional do Oeste. Ele passou por uma cirurgia ontem e o delegado disse que assim que ele melhorar, já vai ser ouvido. Mas o pai dele, a mãe dele e a irmã já prestaram depoimentos na Polícia Civil e a gente continua acompanhando tudo aqui em Saudades. Márcia, com você no estúdio. Valeu, Rodrigo. Obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Volto com o doutor Elane em São Paulo. Rapidamente, doutor Elane, por gentileza, uma mensagem para o nosso povo de Santa Catarina nesse momento. Acho que nesse momento é a importância de acolher essas famílias, lembrar que a escola é o lugar mais seguro. Você se preocupa com o que vai acontecer até chegar à escola e ao sair da escola, mas quando você deixa seu filho na escola ou seus parentes que trabalham na escola, você está seguro, porque nós entendemos que lá não acontece nada. Então, é uma morte muito difícil de ser elaborada, de ser compreendida. Então, a importância de cuidar dos trabalhadores da escola, das famílias dos feridos, das famílias das pessoas que morreram, e lembrar também que aqui em Suzano, a cidade se preocupou muito em cuidar da família dos agressores, porque há uma tendência também de se revoltar contra a família do agressor, e a família do agressor também é uma vítima deste agressor. Então, há um cuidado também de... Enfim, de cuidar dessa família que também está assustada, e geralmente ela pode ser acusada e vai sofrer, às vezes ela nem consegue continuar na cidade. Então, é mais uma mãe que perdeu um filho, que vai perder o filho para a sociedade. Então, hoje é um dia de sofrimento. Então, essa é a minha... Cuidado, essa é a palavra. Cuidado e acolhimento e muita escuta. Esse sofrimento não vai acabar daqui a dois meses, daqui a três meses. Isso é um sofrimento. A escola precisa ter cuidado, ser muito orientada em como cuidar disso, com as suas homenagens, com sua rotina do dia a dia. E, enfim, e como lidar com cada trabalhador e com cada pai, porque cada um tem uma maneira diferente de reagir. Lembrando que alguns não vão conseguir voltar imediatamente. Laine Alves, muito obrigada por estar com a gente nesse dia de hoje, por trazer esse conteúdo tão importante para a gente tentar entender tudo isso que está acontecendo. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia para a senhora, viu, doutora Elaine? Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.